Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Jura pra mim que você jamais foi a bonita e que jamais pretendeu fazer com o Rafael que fez com a minha tia Constança. A falsidade descarada. Mas como me acha capaz disso? E a verdade. Oi, Renata. Mais perto do que se pode imaginar. Que curioso. Vocês têm quase o mesmo olhar. Nunca ninguém disse que se parecem? Nesta terça, 15 para 7. Quando me apaixono. Nesta terça, 15 para 7. Quando me apaixono.